E fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Hoje está aqui para fazer o tour no meu estúdio no Ava King Life. Beleza, gente? E antes de começar o vídeo, já peço para você deixar seu like, se inscreva no canal e ativar o sininho das notificações para a gente chegar logo a 6 mil inscritos e muito obrigado pelos 5 mil inscritos. Beleza? Então, vamos lá. Não sei se vocês estão ouvindo o ônibus passar, mas se vocês ouvirem, me desculpem, tá bom? Então, eu vou começar. Lembrando, gente, que esse vídeo não passa tudo de uma brincadeira, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, vocês estão vendo que eu estou com essa roupa? É porque eu acabei de sair do shopping e eu comprei algumas coisinhas, ok? Bom, iremos começar pela entrada do nosso estúdio. Aqui, entrando, né, tem a porta e tal. É assim porque eu gosto dela, sim. Aí, entrando, ela é bem grande. Esse estúdio, gente, muito grande mesmo. Inclusive, ó, aqui, como vocês já podem ver, é a sala de espera. Por que sala de espera? Porque quando eu começar a gravar vídeos de dança, eu vou chamar algumas meninas para gravar comigo. Aí, eu faço, tipo, uma entrevistinha. Entre aspas, lembrando que isso não passa de uma brincadeira. Eu vou fazer, tipo, uma entrevistinha com elas. Aí, aqui, elas ficam esperando até eu chamar elas. Ok, então, aqui é a minha sala de espera, ó. Tem aqui alguns sofás. Sofá principal e uma televisãozinha para elas passarem o tempo, né? Subindo as escadas, né? Porque as pessoas queriam começar a gravar vídeos comigo e editar os meus vídeos para mim. Eu vou, é... Claro, as pessoas vão vir aqui me ajudar, né? Subindo aqui, é a cozinha do meu estúdio. Aqui tem umas cadeiras que eu coloquei, porque são apenas poucas pessoas que irão, entre aspas, trabalhar comigo, tá? Então, eu coloquei aqui algumas cadeirinhas. Algumas comidinhas, né? Porque aqui eles vão comer, com certeza. E aqui é a cozinha, gente. A cozinha. E vocês vão perguntar... Como assim, cozinha, gente? Todo estúdio, né? Pelo que eu saiba, tem a sua cozinha. Está difícil de conseguir entrar aqui? Estar, tá bom? Desculpe se vocês ouvirem. Caminhão passando, gente. Porque esse horário aqui da minha rua é bem movimentado, tá bom? A cozinha aqui, né? Eita... A cozinha. Inclusive, já tem mesas aqui com algumas comidinhas e tal. Então, aqui... Aí... Pra cá... Deixa eu subir pra cá. Pra cá, né? O piso tem o fogão e a geladeira. Eu não coloquei pia, porque a pia eu ainda vou chamar o homem pra vir fazer. E aqui tem um tapete de ovo, né? Esse tapete eu ganhei, eu acho. Aí tem. Depois disso, eu vou entrar agora no meu estúdio de dança. Entrando no estúdio de dança, vocês vão ver que não é muito bem um estúdio de dança. Por que não é muito bem estúdio de dança? Porque aqui também eu posso estar iniciando os vídeos, com certeza. Aqui tem uma mesa de som, que se for totalmente o estúdio de dança, vou poder colocar as músicas pura aqui, né? Tem essa parede super linda. Tem alguns quadros aqui, porque eu amo decorar minha casa com quadros, essas coisas e tudo mais. Aí a pessoa, né? Claro, eu vou ter uma pessoa que vai ficar no som. Porque eu não sei mexer no som, não sei mexer nas músicas. Claro que vai ter uma pessoa pra ficar aqui no som, né? Aí já tem cadeirinha, a mesa dele. Aqui tem algumas coisas de estúdio mesmo, as iluminações, né? Aqui tem softbox, não sei se é assim, mas aqui tem, aqui tem mais, tá? Aqui tem essa câmera, gente, que inclusive eu tinha uma. Eu acabei de sair lá do shopping, inclusive nesse vídeo, né? Eu vou estar narrando, mas inclusive nesse vídeo eu fui no shopping aqui no Vakilife e comprei esta câmera que inclusive foi um pouco, cara, foi. Mas eu comprei pra gravar aqui com vocês. Tem esse espaço que eu não sei se vai dar muito bem pra fazer um estúdio de dança, só porque, mas se não der, né? Eu vou afastar as coisas mais pra trás, as câmeras, chamar alguém pra me ajudar. Aí aqui, né? Tem o espaço, inclusive, né? Aqui, pra aqui. Aqui tem alguns quadros, né? Deixa eu mover aqui pra vocês. Alguns quadros, ó. Esse quadro aqui. Esse outro quadro aqui, que é uma imitação de 100 mil inscritos. Do Avaquim Life, do Instagram, né? Eu acho que foi isso aqui. Foi quando o Avaquim bateu 50k de seguidores no Instagram. Aqui tem algumas paisagens, né? Muito lindas. Inclusive, ó, aqui é o estúdio de dança. Agora vamos para o camarim, que inclusive eu iniciei o vídeo lá. Bom, iniciando, né? Entrando pela porta, inclusive, eu já vou mostrar. Se você quiser vir aqui, eu com certeza vou samar, né, gente? Inscritos pra gravar. Quando eu começar a gravar, dança. Tá? Ó, então iremos aqui começar. Entrando pela porta normal, né? Sempre vai ter esse daqui. Esse sofazinho aqui. Porque se eu chamar alguém, uma pessoa, se eu chamar, tipo, vou chamar alguém pra participar. Ela fica aqui e aí quando eu chamar ela aparece, entendeu? Aqui tem a câmera, como eu falei. Esta câmera eu já tinha, mas eu fui, acabei de ir no shopping, né, neste vídeo. Eu estou narrando no mesmo dia que eu estou gravando. Mas ele será postado amanhã, que no caso será terça-feira. Olha, ó, aqui, né, tem... Olha, eu já falei. Que tá lá no estúdio de dança. Eu comprei outra. É, passando tudo. Isso é uma brincadeira. Aqui tem a minha mesa. É, o meu lugar que eu vou... A maioria dos vídeos vão ser gravados aqui. Só de eventos que não, porque o evento já vai ser entrando, vai ser... Vai ser do jeito que tá avançando mesmo, tá? É, aí, aqui tem a minha cadeira. Essa cadeira, gente, eu gosto muito dela. Ela parece toda seca, assim, mas ela é muito... Muito legal. Aí, a minha mesinha... Gameplay aqui no canal. Beleza? É, e se vocês estranharam o áudio, eu estou usando o microfone. É, coloquei algumas coisas na parede pra dar uma deludinha. Tem uma estante de livro no fundo. Eu não leio livro? Confesso, gente. Eu não leio nenhum livro. Só se for de escola, porque a professora passa e eu tô lendo, né? Mas livro, assim, gente, eu não leio nenhum. Já coloquei pra dar uma decorrada mesmo, né? Aí, é que eu vou arrumando, porque se eu gravar, se eu gravo um vídeo, não tenho a roupa. Esqueci, aqui já tem, né? Inclusive, já deixei. Inclusive, meti com algumas roupinhas. Eu só esqueci de colocar a maneira aqui, porque é a mesma coisa. Então foi isso. Sim, gente. Vídeos é nessa entrada aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!